Vamos lá Resposta, Arlene Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive em maus momentos O meu irmão dizia assim no telefone pra mim, ó É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Eu disse assim, Marcos Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você desse vento E fui dizendo mais ainda Se a fúria do inimigo contra ti se levantar O que acontece, irmão? Deus ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi revido, separado pra vencer E reinar com ele Por quê? Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a água da rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus O que acontece, irmão? Diz aí! Lá no Egito Você as pragas jubilhou o tal do farol Exaltou a Israel Sem saber que aquele povo não estava só Faz a morte virar vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão Cante comigo agora, vamos lá! Eu ouvi Deus Shaddai Adonai Adoro o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta a decisão Elohim É o Shaddai Adonai Adoro o nome dele Faz a morte virar vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti o campeão São os campeões Depois de amor se oitou Glória a Deus Vem, vem! Você é o campeão de Deus É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Deus ordena anjos poderosos Deus ordena anjos poderosos Para te guardar Foi um giro, foi revido e separado pra vencer Vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os inocentes Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair Vai sair a guarda rocha Com esse Deus Não há quem possa Não há como Nosso Deus Lá do Egito Adora Adora o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Vamos lá Eu vou em mim Adora 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 o nome dele Mas a morte vira vida Pra tudo ter uma saída Mas é de um campeão 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 Vamos cantar comigo assim Vamos cantar comigo Eloi El Shaddai Adora 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 Deus está ressuscitando os sonhos e projetos aqui nessa noite Mais uma vez, vamos lá Eloi Deus está ressuscitando os teus sonhos agora Enquanto você adora aqui, Deus está indo ao encontro da sua bênção Faz a morte vir a vida O que mais? Pra tudo tem A saída Faz de ti o campeão Atraba Jesus aí forte, vai! Obrigado Jesus